Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma das possíveis consequências dessa reforma tributária que vai aumentar absurdamente os impostos, principalmente impostos sobre produtos chamados impostos do pecado, de produtos que supostamente não fazem bem para você e aí o governo quer te desestimular a comprar esses produtos, por exemplo, o cigarro, o álcool e coisa e tal. E olha só, tem pelo menos esse lado altamente libertário nessa reforma tributária. Vamos entender isso daí. Hoje no Brasil, os cigarros ilegais que eles chamam, que são cigarros na verdade, que não pagam imposto, no final é só isso. O que eles chamam de ilegal aqui não é nada diferente do cigarro, mesmo o cigarro que você fuma em qualquer lugar, ele só é mais barato porque justamente não paga os impostos. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O cigarro no Brasil já tem imposto muito alto e a ideia é justamente essa. O governo entende que cigarro faz mal para a sua saúde, então ele quer taxar muito caro o cigarro e para desestimular você de fumar. Supostamente é porque ele gosta de você, ele não quer que você se dê mal e coisa e tal, mas na prática você sabe que ele só quer dinheiro mesmo. No final das contas não tem como evitar. O governo percebe que ele perde dinheiro com o cigarro da seguinte forma. A pessoa que fuma acaba tendo problemas pulmonares, acaba procurando SUS para fazer tratamento e o SUS é do Estado também. Então no final das contas acaba havendo um prejuízo por parte do Estado nisso daí. Então não tem nada de positivo, não é que o Estado queira te agradar, não é nada. O Estado quer roubar você mais como ele quer roubar o tempo todo. O objetivo de existir um Estado é roubar dinheiro da sociedade. Enfim, mas por conta disso, hoje em dia os impostos sobre cigarro já são extremamente elevados, mas absurdamente elevados. E aí o que acaba acontecendo? Pois é, o fenômeno chamado curva de Laffer. A curva de Laffer é algo que existe com certeza e funciona muito e dá para entender exatamente o que acontece aqui. O que é a curva de Laffer? A curva de Laffer diz que quando você aumenta a carga tributária ou aumenta o imposto sobre um determinado item, a arrecadação do governo sobre esse determinado item aumenta até determinado ponto. Mas depois disso tende a cair e no final tende a zero. Ou seja, é fácil de ver que isso é uma coisa verdadeira. Por quê? Imagina que um determinado produto é taxado em 100%. Ou seja, se você vende um carro por tal valor, todo esse dinheiro vai para o governo e a pessoa que vende não recebe nada. É simplesmente impossível você trabalhar com esse produto. Você não tem como vender e entregar o produto de graça com todo o lucro ficando para o governo. Não tem lógica isso. Então, ninguém iria ou não iriam vender tal produto, iam parar de vender tal produto, ou só haveria mercado para esse produto, mercado negro, mercado cinza, mercado ilegal ou fora do governo. Enfim, ninguém sabe como é o formato dessa curva. Tem muitas teorias sobre em que ponto fica a taxa máxima. É verdade, existe uma taxa máxima que você cobrar de imposto, o governo arrecada o máximo. Se ela for além dessa taxa, ela começa a arrecadar menos, porque ou as pessoas não estão mais fazendo negócio com aquele produto, ou as pessoas estão fazendo negócio, o custo da ilegalidade, o custo de você fazer isso por baixo dos panos, acaba sendo muito grande. Um exemplo de produto que está nesse nível aqui é, por exemplo, os narcóticos. Então, você tem uma série de substâncias que são proibidas pelo governo, que ninguém pode comprar. No entanto, você sabe, existe um enorme mercado para essas substâncias por aí. Se você quiser, você compra. E, lógico, é 100% ilegal. Se o governo pegar qualquer coisa, tanto o lucro quanto o produto, ele confisca 100%. É como se fosse um imposto de 100% sobre essa substância. E aí, começa a acontecer isso. O governo arrecada alguma coisa, de vez em quando arrecada por roubar isso das pessoas. Mas, de forma voluntária, com as pessoas pagando, não arrecada nada, no final das contas. E essa taxa, essa carga máxima tributária é um fator que, como eu disse, ninguém sabe exatamente onde é que é, mas suspeita-se que o Brasil já está muito perto disso daí. O que acontece na Argentina também. A Argentina já tentou aumentar imposto e, quando aumenta as alíquotas, o que acontece é que arrecada menos. As pessoas começam a achar que é mais barato fazer a coisa por baixo dos panos ou, então, simplesmente param de comercializar aquele produto porque, simplesmente, não vale a pena. E, olha só, com o cigarro no Brasil, a gente já tem uma situação em que quase metade dos cigarros no Brasil já são feitos, já são consumidos cigarros que eles chamam aqui de legais. Mas não tem nada de legal no sentido de que não é um produto bom e coisa e tal. É um produto, simplesmente, que não paga imposto. E, realmente, isso acontece por quê? Porque, claramente, o valor do imposto sobre cigarro já chegou num nível muito alto. E, da mesma forma, essa reforma tributária que foi aprovada a toque de caixa no Congresso e que, certamente, vai ferrar a vida dos brasileiros completamente, o governo, certamente, espera arrecadar mais com ela. Esse é o motivo dessa reforma tributária. O governo Lula quer gastar mais dinheiro, quer arrecadar mais grana da sociedade. Mas exige esse porém. Esse porém é justamente isso. É justamente você atingir esse limite no qual o governo não consegue arrecadar mais. Veja, a reforma continua sendo ruim, porque você vai continuar gerando um custo maior para a sociedade em tudo. Mas, de qualquer forma, o governo pode não conseguir arrecadar mais justamente pela curva de láfia. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, é o que eu falo para vocês. Eu sou libertário, entre muitos aspectos, justamente por isso. Muita gente está pessimista, falando que o governo agora já era, agora o Brasil já era com essa reforma tributária. Eu não tenho essa visão, não. Ah, foi ruim? Foi, foi ruim. Mas isso daí, cara, eu sou libertário por isso. Eu não espero nada do governo. Eu sei que do governo só vai vir merda. A gente luta para tentar acertar algumas coisas, para ganhar alguma coisa. Mas olha só, a tendência do governo é sempre ir para a esquerda, é sempre aumentar de tamanho, é sempre tentar arrecadar mais, roubar mais a sociedade. Isso é um natural. Não espere outra coisa do Estado. Sempre vai ter uma reforma tributária para te ferrar, sempre vai ter uma coisa ruim para acabar com você. O governo vai sempre atrapalhar, ele nunca vai ajudar. O que pode parar o governo é justamente a economia, é justamente esse aspecto que eu falo para vocês, que de repente, em determinado ponto, começa a ficar mais barato você ir para o mercado ilegal, começa a ficar mais barato você ir, começar a transacionar coisas fora dessa economia formal do governo, desses impostos escoxantes. E é o que acontece, por exemplo, com o cigarro. Começa a ser um pouco mais arriscado, mas na prática tem cigarro para tudo quanto é lado, você consegue comprar e consegue comprar mais barato justamente porque o pessoal dá seu jeito de trazer cigarro do Paraguai e de outros lugares, porque é realmente impossível os impostos sobre cigarro do que no Brasil. E a tendência é que isso comece a acontecer com mais coisas. Estão dizendo que também querem botar o imposto do pecado na cerveja. Pode esperar que o preço da cerveja vai subir significativamente nos próximos anos. Vai demorar, tá? Porque esse troço todo parece que leva oito anos ou dez anos para terminar essa reforma. Isso se terminar, como eu falo sempre, né? Mas é o que eu falo para vocês. Não, lógico que eu acho que a gente perdeu, que foi ruim. Não estou dizendo que foi bom. Mas o ponto é esse. Eu sou libertário de justiça porque eu não espero nada do Estado. Eu não acho. Ah, eu torci para Bolsonaro ganhar? Eu torci. Se Bolsonaro ganhar, seria ótimo. Muito melhor do que Lula. Mas eu não espero nada do Estado. Então é isso daí. Estado está aqui para te fuder mesmo, para te ferrar. Vamos ver. Vamos em frente. O que vai fazer a gente ganhar essa guerra não é a política. A política pode ajudar. A gente pode conseguir avançar alguma coisa. Mas é principalmente a economia. É a economia. São os sistemas informatizados. É a tecnologia. É a forma de você contornar medidas estatais. Isso sim vai fazer a gente ganhar essa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.